Conheça a melhor luz de monitor da internet. Vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Dev Investidor, canal esse que a gente fala sobre tecnologia e também fala sobre investimento, sempre tentando trazer o paralelo de um com o outro. No dia de hoje eu estou aqui para fazer o review dessa lâmpada que me ilumina. Bons editores de vídeos dizem que mais importante que termos uma boa câmera é termos uma boa luz e essa luz aqui ela preencheu aqui meu coração. Eu achei muito legal trazer esse conteúdo aqui para vocês. Para quem me acompanha lá no arroba Dev Investidor no Instagram viu e pediu para que eu fizesse esse review e por isso aqui estamos. Vamos lá? Olha só que bonito que foi na bancada né. Já vamos direto ao mais importante preço. Paguei R$146,00 nela. Só ela R$129,00 com frete, veio da China. Comprei lá pela AliExpress. E antes de mostrar ela, vou mostrar para vocês a embalagem e como ela veio. Bem, vamos lá. Ela veio nessa embalagem aqui. Ó, monitor lá. É uma caixa bem, bem, bem feita, tá? Lembra inclusive os produtos, a caixa da Apple, um pouco. Ó. Vem também com o manualzinho de instrução para como que a gente instala ela, né? Ela veio dentro disso aqui. Beleza? Ah, só que isso aqui veio dentro desse plástico bolha, tá? Eu achei que ela veio muito, mas muito bem segura. Olha só como que é isso aqui. Deixa eu abrir a câmera. Ela veio toda enrolada nisso aqui, tá? Então ela chegou 100%, tá? Chegou bem direitinho. Bem, vamos conhecer ela aqui um pouco melhor. Mas antes eu vou pedir para mudar a luz. Eco luzes branca. Tá, então vamos lá. Vamos conhecer aqui um pouquinho ela, beleza? Deixa eu só abaixar aqui, que daí vai ficar mais fácil para eu mostrar. Tá? Isso aqui é uma mesinha que eu consigo trabalhar em pé como sentado, né? É um investimento, né? Para quem passa bastante tempo na frente do computador é um investimento. Então vamos olhar um pouquinho o design dela, tá? Design dela. Aqui ela está ligada, eu vou desligar para ficar melhor. Olha, olhando de frente... Beleza? Olhando de trás... De lado, né? Beleza. Então vamos já aqui começar por um ponto negativo. O único ponto negativo que eu identifiquei nela, tá? Essa parte da frente... Deixa eu até desligar o monitor para ficar um pouco mais visível. Ó, essa parte da frente, ela aparece aqui os ledzinhos, né? Não é tão bonito esteticamente falando, tá? Diferente de atrás. Atrás, ela já é um pouco diferente, olha lá. De trás ela tem uma camadinha ali que ela segura, né? Então, um ponto negativo que eu achei é esses leds assim tão aparentes, né? Esteticamente falando, não fica tão bonito, tá? Ela vem com essa pecinha, tá? Essa pecinha aqui, ó... O que seria isso, né? Ela vem com duas peças... Deixa eu mostrar aqui, ó... Que são dois imãs, tá? Um deles eu colei no monitor e o outro eu só coloquei aqui embaixo. Que ele, como é imã, ele acabou grudando. Vou tentar tirar para mostrar para vocês aqui. Ó, esse aqui está solto. Então, ela vem com duas pecinhas dessa, tá? Isso aqui é uma dupla face, então se eu tirar aqui eu consigo colar em alguma superfície, né? Isso aqui é um imã. Então perceba que isso aqui também é um imã. Eu pensei que era um imã, né? Ó, colou ali, né? Então, eu instalei ele bem no centro do meu monitor, tá? E a pecinha aqui, ela simplesmente encaixa. Ó, tem um imã ali, tá? Daí ela gruda ali, beleza? Bem no meio do monitor. Aqui a gente tem dois botões, pessoal. A gente tem um botão da esquerda, beleza? Que vai ligar o LED frontal. E esse botão da esquerda, para desligar ele, eu aperto duas vezes. Desligou. Beleza? Para ligar somente uma vez. Certo? E olha só que legal. Percebam que a intensidade está uma, né? Agora, se eu pressionar o botão, A intensidade vai mudando. Agora está mais fraca. Agora eu vou aumentar. Agora está mais forte. Beleza? Eu vou colocar a intensidade mais baixa possível aqui. Porque além de a gente definir a intensidade, A gente pode também trocar a luz. Vamos ver se a câmera consegue pegar. Se eu der um clique só, Ó, ele vai mudando O padrão da luz, né? Uma luz mais branca, uma luz mais amarela, tá? Aí tem vários modos legais aqui, tá? E para desligar duas vezes. Beleza? Mas o que mais me chamou a atenção nela Foi essa lâmpada aqui de trás. Cliquei uma vez. Ligou a lâmpada ali atrás. Beleza? Vamos desligar a luz só para a gente ver como é que fica bonito. Eco. Desligar luzes. Ó. Olha só que bonito que fica. Até eu vou abaixar aqui o monitor para... Dar um pouquinho mais de impacto. Olha lá. Esse é um degradê que ele vai passando, né? E tem várias modalidades, ó. Apertei uma. Um degradê de uma outra cor. Um degradê de uma outra cor. São vários modos que tu tem aqui. Ó. Agora já entra nas... É. Ele é um degradê, só que é um degradê diferente, né? Um degradê que vai trocando de cor, né? Ou melhor, é só vai trocando a cor, né? Ó. Vermelho. Esse é o vermelho. Agora já entrou aqui nas cores fixas, né? Então tem várias cores fixas. Ó. Azul. Roxo. Olha só que legal esse aqui. Integrar dele e vai passando ali, né? E... Posso ligar aqui também, ó. Ó. Liguei ela também, ó. Olha só que legal que fica. Legal. Colocar aqui. Vamos desligar essa. Aqui, pessoal. Pra... Eu desligar ele, não é duas vezes. Tá? Pra eu desligar ele, eu pressiono. Ó. Daí ele desliga. Ligando de novo. Beleza? E... Colocou aqui. Tá? Esses são os recursos desse LED, né? Recursos simples. Um clique, troca e liga. Desliga duas vezes. Pra desligar, uma vez tu liga. Duas vezes tu desliga. Uma vez tu liga. Trocar a lâmpada uma vez. E a intensidade, tu só pressiona. Legal. Vamos desligar. Agora vamos ligar a luz. Eco. Ligar. Eco. Ligar luzes. Custo-benefício, assim, muito bacana. Design super arrojado. Realmente com esse parênteses, né? Que essa lâmpada da frente, eu achei que ela poderia ser um pouquinho melhor trabalhada. Pra não aparecer os LEDs diretamente, né? Mas ainda assim, ela ficou super legal no setup. Ficou bem bonito, bem moderno. E eu super recomendo. Pessoal, 150 pila pra essa lâmpada, tá valendo muito a pena, né? Eu teria pago tranquilamente 500 reais, sorrindo. Então, fica a dica aí pra vocês. Se inscreve no canal se fez algum sentido. E até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti